Caros amigos, a Secretaria de Segurança Urbana tem a grata satisfação, juntamente com o comando da Guarda Municipal de Sorocaba, trazer para os senhores GCNs a novidade, graças ao setor de inteligência nosso, que pôde, com uma pronta resposta, trazer essa demanda para os senhores. Aqui está uma área de Estrela de Processamento de Dados Nossos, para que os senhores possam ter as aulas que vêm a ser agraciadas em quem foi contemplado no Bolsa Formação no Ministério da Justiça. Então, senhores, eu vou passar a palavra para o comandante Dutra, para que ele relata que isso vai potencializar no trabalho da Guarda Municipal de Sorocaba. Pessoal, nós conseguimos aí, via coordenação do classe especial Oliveira Lima e o Clarosco, fazer o cadastro junto ao Ministério da Justiça, conseguimos colocar aí mais de 100 guardas na nossa procuração para fazer o curso, e isso aqui foi preparado para vocês, para que vocês possam fazer o curso aqui, dentro daquilo que se espera do ensinamento do Ministério da Justiça. Um abraço a todos aí. Parabéns. Parabéns. Parabéns.